E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês pra estar compartilhando a minha real experiência com o robô do Google. Eu postei, né, inclusive, que adquiri esse treinamento que tava fazendo e como ele tá fazendo o maior sucesso aí na internet. Tem muita gente que manda mensagem querendo saber mais, como que funciona, se a gente funciona, né, se dá dinheiro mesmo, se vale a pena. Então hoje eu vou tá passando todos os detalhes que a maioria não passa, tá? Inclusive o lado ruim, né, o lado negativo que eu vejo, porque nem tudo são flores, igual o pessoal fica falando. Então por isso que é muito importante que você preste atenção e assista esse vídeo até o final pra você tá evitando se frustrar aí futuramente, tá? E antes que eu me esqueça, né, sempre me perguntam aí por onde que ele pode estar sendo adquirido, então eu vou tá deixando o site oficial aqui abaixo, tá na descrição pra vocês. Lá tem informações muito mais detalhadas, mas completas aí sobre, então no final do vídeo vocês dão uma conferidinha lá. E bom, pessoal, eu conheci o robô do Google em um momento bem complicado da minha vida, onde eu tinha acabado de ficar desempregada, tava buscando ali um novo emprego ou uma forma, né, de ter uma renda, porque as contas nunca param de chegar, mas hoje em dia o emprego tá bem complicado, eu realmente não tava conseguindo de forma alguma, nem era chamada pra entrevista, e eu tava desesperada, né, e até que um dia uma amiga minha que sabia da minha situação me falou aí desse curso, né, disse que fez, que tava conseguindo ter resultado, que seguiu lá o método certinho e que tava conseguindo ganhar uma grana. E eu confesso que de início eu fiquei meio com o pé atrás pensando, tipo, gente, mas ganhar dinheiro assistindo o vídeo não é possível, né? Mas como eu tava desempregada, eu resolvi tentar pra ver no que que dava. E peguei um dinheirinho que eu tinha ali guardado do meu emprego lá que eu juntei, adquiri o curso, em seguida chegou no meu e-mail, já comecei a assistir todas as aulas, virei madrugada estudando, fui pra prática, e sim, pessoal, hoje eu posso afirmar pra vocês que dá resultado mesmo, seguindo tudo que ensinar lá a risca, por 10 dias eu consegui lucrar em torno de R$1.500,00 arredondando, né? E eu confesso que eu fiquei de cara, assim, quando eu vi que realmente dava certo, porque eu levava um mês pra ganhar isso no meu antigo emprego, pra vocês terem noção, e tá fazendo isso em 10 dias, tipo, é muita doideira, né? Você conquistar a sua liberdade financeira, conquistar a sua liberdade geográfica, então, assim, pra mim foi um sonho realizado que eu nem imaginava que iria acontecer, mas que graças aí ao robô do Google eu consegui, e vou até mostrar aqui pra vocês agora, que eu nem estou no Brasil, pessoal, eu tô em Buenos Aires, que era um sonho meu muito grande viajar, assim, pra fora do Brasil, minha primeira viagem internacional, e eu consegui ter essa liberdade de tá ganhando dinheiro, tá assistindo vídeos, tá lucrando, e ganhando muito mais do que eu ganhava no meu antigo emprego, né, trabalhando ali, presa sempre, dentro de um escritório ali, apertadinho, e hoje eu tenho essa liberdade de porto sol, que é a coisa mais linda, então, tô muito, muito, muito feliz, muito realizada. Em relação ao lado negativo, pessoal, o que eu vejo é o seguinte, muita gente acha que vai adquirir um método ali, vai adquirir o robô do Google, que vai ficar rico da noite pro dia, tá? Mas, primeiro, que não dá nem pra definir o valor exato que você vai ganhar, porque tudo depende da quantidade de vídeos que você vai assistir, tá? Da sua disponibilidade pra estar assistindo os vídeos, então, é algo que varia muito de pessoa pra pessoa, e se você não segue a risca, o método, você simplesmente não vai lucrar, tá? Eu sei que parece bem óbvio estar falando isso, mas tem gente que acha que é assim, mal assiste, né, as aulas, mal estuda, faz tudo errado e reclama que não tem resultado, então, eu já aviso logo de cara pra vocês, tá? Se você realmente quer se dedicar ali, quer estudar direitinho, seguir tudo a risca, com certeza vai dar certo pra você, mas não entre com essa mentalidade de que é dinheiro da noite pro dia, porque não é assim que funciona, tá? Não é qualquer vídeo que você pega e assiste que você vai estar lucrando. E se eu tô tendo resultado pessoal aí, que eu indiquei, também tá tendo muito resultado, você também consegue, tá? Mas tudo vai depender de você e do seu esforço, tá? Lá eles dão todo o passo a passo completo, tudo mastigado, então, é realmente só você estudar e ir pra prática, tá? E agora, né, tirando aí umas dúvidas que eu vejo que muita gente tem, primeiro, em relação aos pagamentos, né, que muita gente pergunta aí se realmente paga direitinho, né, se dá certo mesmo. Até agora, pessoal, eu não tive problema nenhum pra receber, tá? Cai tudo em dinheiro mesmo, lá na conta, tudo certinho, não vi ninguém também tendo problema, então, é algo que realmente é muito seguro e que funciona. O acesso, né, que muita gente pergunta também, o acesso chega no seu e-mail, tá? Então, você pode estar assistindo pelo seu celular, computador, qualquer dispositivo com acesso à internet, tá? Isso que é o bom, né? E depois é só você partir pra prática e pronto. Mas é importante você colocar o seu e-mail correto ali, porque é como chega por e-mail, né, pra você não ter problema na hora de receber. Então, confere certinho se tá tudo ok, tá? Pra você realmente não ter problema. E esse treinamento tá fazendo um sucesso muito grande, né, tá tendo uma procura muito grande, devido aos resultados que o pessoal tá tendo, né, porque realmente dá certo e muita gente chega em mim querendo saber por onde que ele pode ser adquirido. E ele só pode ser adquirido pelo site oficial, tá, pessoal? Então, tome cuidado se você vê ele sendo vendido em sites terceiros por aí. Eu vou estar deixando pra vocês o site por onde eu adquiri, aqui abaixo, tá, na descrição, pra estar facilitando pra vocês. E eu não indico de forma alguma você estar adquirindo por site terceiro nenhum, porque eu não confio, tá, pessoal? Eu adquiri pelo site oficial e é o único site que eu sei que é seguro, que eu posso estar indicando aí pra vocês, sem medo, tá? E é isso, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Beijos, tchau, tchau!